Como eu amo a liberdade. É, não há nada pior que ditadura. Mesmo vocês também tiveram ditadura no Brasil? Oh, e como tivemos? Os militares deram um golpe e tomaram o poder. Mas como? Fuzilaram o congresso todo? Não exatamente. Foi o próprio congresso que instituiu. Mas você não disse que foi um golpe? Sim, não entendi, mas enfim. Quantos morreram? 357 pessoas. É, para um dia só é bastante. Não, 357 no total. No total do quê? Da ditadura. Peraí, mas foi só uma coisa de uns dias e depois acabou? Que uns dias que nada. Foram 21 anos de opressão. E quem foi esse ditador genocida que matou 357 pessoas em 20 anos. Foram 5 ditadores. De uma vez só? Não. Um depois do outro. Um depondo o outro? Claro que não. Terminava o mandato e vinha o outro. Tipo presidente? É, mas só que não. A gente não podia votar. Então ao invés de um ditador, vocês tiveram 5 representantes com mandato temporário e que matavam 17 pessoas por ano? Sim, mas o povo se levantou e tirou eles de lá. Ah, no fim depuseram os militares. Pode-se dizer que sim. Eles saíram do poder. Mas tá estranho isso. Eles não controlavam o exército? E como o povo conseguiu isso? Ou eles se armaram também ou atacaram em grande número? De uma forma ou de outra deve ter sido a maior carnificina. Até que não. Os militares anunciaram eleições democráticas e deixaram o poder. Deixaram? Como assim? Tipo por conta própria? É que o povo no fim estava meio contra também. No fim? Mas pera, para sair assim na boa só podem ter levado uma fortuna antes. Devem estar tudo ricos hoje. Hum, não exatamente. Cara, eu respeito sua história e tal, mas tá meio difícil de acreditar que vocês tiveram uma ditadura. Como assim? A opressão era real. Morreram muitos heróis lutando pela nossa liberdade. Então havia até mesmo oposição? Ah, se havia. Eles matavam soldados, sequestravam gente importante, roubavam bancos, plantavam bomba em quartéis. Que horror! E os revolucionários como combatiam isso? Não, caramba. Tô falando dos heróis revolucionários. Presta atenção. Tá bom, entendi. Mas esse lance de matar soldados, explodir bomba, hoje em dia não seria terrorismo? Talvez, não sei. Mas na época era justificado. Tinha que derrubar aquele governo cruel. Mas e o rouba banco, sequestro, não é crime isso daí também? É, talvez, mas eles tinham que tirar dinheiro de algum lugar para manter o movimento, né? Sim, mas do povo? Não tinha alternativa. A União Soviética não estava mais sustentando a revolução como antes. Opa, um momento. A gente que estava financiando vocês contra os militares? Sim, os comunistas soviéticos estavam nos ajudando a derrubar a ditadura, instaurar a democracia no Brasil. E você acreditou? Pois a nossa ditadura foi comunista, matou 21 milhões de pessoas, durou 74 anos e deixou o país afundado. Você nunca conheceu opressão e, por isso mesmo, não entende o que é liberdade. E aí E aí E aí E aí